Música Povo Missioneiro, o portal Rádio Cidade S.A. sob a direção do jornalista Jairo Ferreira, no intuito que é levar ao ar os acontecimentos importantes da nossa capital missioneira, de toda a nossa região, do estado, do Brasil, do mundo, enfim. Hoje está neste contato informal, neste diálogo gostoso e importante, muito importante, com a senhora Robriani Raguzoni Loureiro. Para nós tratarmos de um evento que está tomando corpo e que está envolvendo cada vez mais toda a sociedade do estado do Rio Grande do Sul. E muito aqui a nossa querida Santo Ângelo Custódio. Robriani é bacharela em Direito, administradora de empresa, empresária, e toca os destinos empresariais da nossa querida Rádio Santo Ângelo, aonde por muitos anos fui comentarista e ainda sou colaborador da rádio aqui. Não é, Robriani? Com certeza. Robriani, nós temos acompanhado toda a sua movimentação dinâmica, movimentação, diga-se de passagem, e vamos entrar perguntando sobre esta semana que vai envolver as comunidades do estado do Rio Grande do Sul, começando aqui por Santo Ângelo. Trissomia 21, síndrome de Down. Você podia passarinho para nós do que você trata esse assunto? Certo. Bom, primeiramente, o nosso boa tarde, então, a todos os que acompanham o portal Rádio Cidade. Agradeço imensamente ao espaço oportunizado. O nosso abraço carinhoso é o amigo Jair, que foi sensível, então, ao tema, que é de suma importância, Saragoso, porque hoje nós temos em torno de 350 mil pessoas no Brasil com a síndrome de Down. São dados do último levantamento. Significa dizer que reunindo essa população de pessoas com Down, nós teremos uma cidade do bote de pelotas ou de canoas com a trissomia do 21. Trissomia do 21 é o nome atribuído à síndrome de Down. Por quê? Porque a síndrome de Down é uma alteração genética que acontece no par 21, no par de cromossomo 21. Todos nós temos pares de cromossomos, né? E as pessoas com Down, por conta de uma alteração genética que acontece no momento da concepção, não existe causa atribuída para esse acidente genético, no caso. Não é culpa do pai, não é culpa da mãe, não é por conta de qualquer fator externo, é uma causalidade que acontece. Acontece que a trissomia do 21, no par 21, o cromossomo vem com 3. Ao invés de 2, ao invés de um par, existem 3 cromossomos em cada célula da pessoa com Down. E existe, então, pelo que eu estou observando, acompanhando o assunto, uma necessidade de que a sociedade tenha conhecimento, esclarecimento a respeito deste assunto. E que existem, inclusive, como a família, certamente, trata esta situação de uma forma bastante... com retombrada atenção, que a sociedade também tenha políticas públicas a respeito disso. Certamente. Saiba tratar o assunto com dignidade, sem preconceitos. No Brasil, eu acredito, assim, já houveram muitos avanços nesse sentido. Desde 2008, quando houveram avanços significativos que proporcionaram a lei da inclusão, isso tudo oportunizou com que as crianças com síndrome de Down frequentassem as escolas regulares. E isso trouxe um sintoma também geral. De fato, que a gente acabou percebendo mais a presença dessa população. Então, e cada vez mais, com o advento da inclusão, eles estão se desenvolvendo, estão sendo oferecidos instrumentos para que essa aprendizagem aconteça de forma mais adequada. Consequentemente, eles estão conseguindo conquistar espaços no mercado de trabalho, nas instituições de ensino. Muitos deles fazem graduação. Nós temos um exemplo, claro, aqui em Santo Anjo, de uma menina, uma jovem, que está no terceiro semestre de fisioterapia, do curso de IESA. Eu, pessoalmente, visitei todas as escolas da rede particular e em praticamente todas as escolas da rede particular existe pelo menos uma criança com síndrome de Down matriculada. E trabalhando no comércio, também tem observado. Sim. No mundo das artes também. Todas as empresas com mais de 100 funcionários, elas precisam dedicar uma cota especial às pessoas com deficiência. E a gente observa que em muitas delas existem pessoas com síndrome de Down. A síndrome de Down é catalogada como uma deficiência intelectual. Não é uma deficiência mental. Ela se diz corretamente deficiência intelectual. Veja bem, Saragossa. Até isso as pessoas não sabem como se referir. Ficam com receios. Ah, essa pessoa com síndrome de Down. Algumas até usam termos pejorativos. Não se usa mais o termo pessoa ou criança excepcional. Isso é um termo pejorativo. O correto é a gente definir a pessoa com síndrome de Down. Pessoa com síndrome de Down ou pessoa com deficiência. É uma realidade. As famílias absorvem muito bem isso. A questão toda às vezes está na sociedade que não sabe como lidar com isso. E justamente por falta de informação. Sem dúvida. Cada vez mais a nossa sociedade tem que amadurecer espiritualmente, intelectualmente, culturalmente, educacionalmente. E o que tem que triunfar é o amor, é a fraternidade, é a solidariedade. Né, Robriani? Certamente. E o deputado Eduardo Loureiro, meu amigo, o deputado missioneiro, como eu sempre digo, ele tem uma lei de sua autoria que trata desse assunto. E os movimentos agora da semana que está para entrar, parece que domingo inicia aí uma semana para tratar desse assunto, é em cima desta lei. O que tu nos diz a respeito desse trabalho do nosso deputado? Que você conhece bem, né? Sim. Felizmente, eu acho que tudo tem uma razão de ser, não é? E eu acho que se os destinos fizeram com que um deputado tivesse um filho com síndrome de Down e vivesse no seu íntimo, na sua realidade, no seu dia a dia, todas as dificuldades que são inerentes de uma família que tem alguém com algum tipo de deficiência, isso não é por acaso. Então, eu e o Eduardo sempre conversamos muito a respeito disso e a gente se sente comprometido com essa causa. Se para nós que temos acesso a informações, se temos acesso a recursos, a atendimentos especializados, muitas vezes encontramos dificuldades, imagina para quem não os tem. Então, mais do que esperar, que ele, como legislador, também pudesse pensar políticas públicas voltadas para as pessoas com síndrome de Down. Nesse sentido, ele apresentou um projeto de lei em 2016, que foi felizmente sancionado, aprovado pela totalidade dos deputados e que hoje a lei tornou obrigatória, no Rio Grande do Sul, um programa de orientação sobre a conscientização da síndrome de Down, oferecendo informações nas áreas da educação, da saúde, da assistência social, voltado para as famílias, voltado para a formação dos profissionais e voltados para a comunidade em geral. Esse programa, ele pressupõe o envolvimento, obviamente, do governo, do Estado, do município e de toda a sociedade civil. O número dessa lei, para quem quiser se aprofundar mais, é a Lei 14.866, de 11 de maio de 2016. E, nesse sentido, Saragoso, nós estamos, formamos aqui em Santo Anjo um comitê, um comitê para organizar as ações, porque a lei, por si própria, ela também, de pouco adianta, ela regulamenta, institucionaliza, mas precisa vir à sociedade civil, precisa vir por trás também os governos, pensando ações para tornar aquela legislação, fazer com que aquela legislação tenha repercussão na vida prática das pessoas. Que a lei tenha vida. Justamente. Domingo é o lançamento da semana, que se trata sobre a síndrome de Down, aqui em Santo Anjo. É domingo que abre? É. Aqui em Santo Anjo, no Rio Grande do Sul, a semana vai ter início na segunda-feira próxima, agora dia 20 de março, com a apertura de um congresso, um seminário internacional sobre síndrome de Down, que vai ser realizado no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa. As inscrições podem ser efetuadas no site da Assembleia Legislativa, é gratuito. E nós vamos fazer essa abertura com uma pedagoga chamada doutora Júlia Ferpa Pimentel, que ela é de Lisboa, ela mora em Portugal e ela é mundialmente reconhecida porque ela formou um projeto Pais em Rede. Então, está sendo grande a procura pelas inscrições e a gente deixa aqui o convite para todos. Teremos também, no dia 21 de março, lá em Porto Alegre, uma grande caminhada saindo da Assembleia Legislativa, um movimento forte para chamar a atenção da sociedade, com autoridades que percorrerão todo aquele, aquele, a praça, a praça da... Praça da Matriz? A praça na frente da Assembleia Legislativa. A praça que chama Praça de Arachão Triodoro, a Praça da Matriz? Isso. Então, nós vamos percorrer os poderes ali, nós vamos sair da Assembleia Legislativa com as autoridades, vamos passar no Tribunal de Justiça, vamos encerrar no Palácio do Governo, pegando então, juntando-se a nós essa caminhada, o governador Sartori e a Primeira Dama, demonstrando também a sensibilidade para todo esse projeto que está sendo feito, essas ações que estão sendo construídas entre governo, entre sociedade, entre as famílias. Mas em Santo Ângelo, me parece que terá algum evento, se não me falha a memória, domingo agora, né? Domingo. Então... Do que você trata aqui em Santo Ângelo? Em todo o Estado, na verdade, existem vários municípios que estão com a organização desta semana. Aqui em Santo Ângelo, nós nos reunimos num comitê que está trabalhando na organização de algumas ações, dentre elas a ação da abertura, que vai se realizar no Brick da Praça, no domingo, às 10 horas da manhã, com uma manifestação do deputado Eduardo Loureiro, que vai falar sobre a lei. Nós teremos uma tenda montada no Brick. Por que no Brick? Porque o Brick é o ponto de encontro do Santo Ângelense. Principalmente no domingo, pela manhã. Então, nós queremos encher a praça de pessoas com síndrome de Down, com suas famílias, queremos fazer com que as pessoas participem, interajam. E estaremos fazendo também lá uma ação de panfretagem, distribuindo esse material, Saragoso, que foi um material, uma cartilha que foi criada e estará sendo distribuída nas próximas semanas. Uma cartilha com informações sobre a síndrome de Down. Informações básicas. Como é que é o conceito, como é que ela ocorre, enfim, por que as crianças e as pessoas com síndrome de Down, elas aprendem num ritmo diferente, né? Para que as pessoas possam compreender como funciona. E teremos também lá a presença do Alex Duarte, que é um missioneiro, um são lisentes, que, cineasta, fez um filme chamado Promoção 21, que conta um romance entre uma pessoa Down, uma menina Down, um jovem que não tem Down, mostrando toda essa relação aí de que o amor não tem limites e não vê preconceito, né? Então, são várias ações que estão sendo criadas em todo o Rio Grande do Sul, tendo em vista essa temática. E lembrando também, né, Saragoso, que na terça-feira, dia 21 de março, é um dia muito importante, porque ele é o dia internacional da pessoa com síndrome de Down. Por que 21 de março? Justamente fazendo uma alusão à trissomia do 21, 21 do 3, trissomia do 21. Então, mundialmente, haverão movimentos chamando atenção para a síndrome de Down. E a nossa semana estadual, ela vai acontecer sempre na semana em que cair o dia 21 de março. Muito bem, nós aqui, parafraseando grandes jornalistas, um minuto para as suas conclusões finais. É bonito, né? O que você achou, hein? Bom, Saragoso, eu não posso deixar aqui de fazer uma menção também a dois outros momentos importantes dessa semana aqui em São Paulo. Sim, só que eu vou até. Que será na segunda-feira, haverá uma sessão especial da Câmara de Vereadores, uma proposição do vereador Maurício Loureiro, que, juntamente com o Vinícius Maquivitz, apresentou essa proposição, né, e a semana da pessoa com síndrome de Down, hoje, ela faz parte do calendário oficial de eventos do município. E pretendemos que, na segunda-feira, a nossa Câmara de Vereadores sancione a lei, então, apresentada pelo Executivo, tornando também municipal essa, uma, a semana municipal também aqui em Santo Ângelo, fazendo com que nós tenhamos também a nossa própria semana municipal dando escopo a essa legislação estadual. Fizemos, Saragoso, também um trabalho prévio de envolvimento de todas as escolas da rede pública e particular, através da CRE, através da Secretaria de Educação e das escolas da rede particular, de forma que todas as escolas do município de Santo Ângelo viverão atividades relacionadas à síndrome de Down na próxima semana, com seus alunos, com a sua comunidade escolar. Estamos muito felizes pela resposta de todos os gestores e todos os coordenadores pedagógicos nesse sentido. Queremos dizer que o portal Rádio Cidade SA está sempre atento às boas coisas que acontecem na nossa comunidade. E dizer também que o nosso deputado missioneiro Eduardo Loureiro, além desta lei, tem diversas outras leis, diversos outros projetos, programas, trabalhos e lutas por demandas da nossa região, que no passar do tempo nós iremos usar este espaço democrático que está aberto para toda a sociedade, para levar ao conhecimento da nossa população. Assim como levamos ao conhecimento da população, tudo de bom que se faz em Santo Ângelo, na região, no Estado e pelo mundo. Um abraço missioneiro, muito obrigado e até a próxima semana!